Número 1 Pão, 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 pão! Ah, mas não vai no prato e depois vai pão no pão. Ah, mas não tem ação? Vá aqui, vai para... Eu passo o prato. Dá-me a toalha para pôr na sala. Queres comer tudo o seu leis para ti, para se quer chegar alguma moela no prato? Hum... Oh gatinho, vamos sair, miau, miau. Miqui, que se chama? Miqui, ah, eu tenho minha tocanha. Vamos sair, amiga. Vamos. E sai, sai. E só bodei, só bodei. E ele já saiu, amiga, com a minha mãozinha. Mas a mulher já bodeu por pouco? Por pouco. Por pouco. Por pouco. Quem é que está a ver isso? Olá, amiga. Oh, mana, conheces? Quem é? Anda cá. Não, porquê? Não, estava a contar só se conheces. Não, não, não conheces. Mas não está a vibrar. Daqui não conhece ninguém. Não pode ir a vir. Ora, segura.